Oi gente, agora eu tô... Oi amor, se comenta, deixa like pra mais vídeo aí no canal. Agora eu tô com essa moça aqui, eu vou tirar a maquiagem dela. Vamos tirar a maquiagem dela. Eu não consigo, né? Você me ajuda, moça? Moça, sempre na minha cama. E isso, você vai tirar isso? Sempre na minha cama. Como? Primeira aqui, primeiro aqui. Tira a maquiagem. Deixa eu tirar esse penteado. Segura. Vai, varinha. Agora dá isso pra mim espirrar. Pra sair o penteado. Que difícil espirrar isso. Ó. Show, gente. Uau, uau, uau. Hum, vem. Gelo. É gostoso. É o geladinho, né? É gelado, né? O cabelo, cadê meu gom? Pode jogar pra trás, pra frente, o cabelo. Bem neutro, tá? Não tem nenhum glitter, mas... Se tem, ficou a luz, tá? Linda. Aqui tem embaraçado. É, mas... Era a mesma... Entendeu? Só... Consegue? Pronto. Deixa eu tirar, que agora eu vou fazer a parte... Do cabelo? Não. Maquiagem. Da cara. Ficou lindo, olha. Ele hidrata, né? Essa coisa, né? Vamos primeiro, tirando lá. Vamos lá? Onde é? É, vamos... Aqui. Lá comigo. Vou tirar o vestido. Tirar o vestido. Vou dar maquiagem. O inseto, né? Hum? Tira a mão. Ô, moça, você pode... Cuidado, mamulha. Tá bom. Faz assim, ó. Mais fácil. Ó, gente. Você pode tirar... Eu vou tirar o vestido. Vou tirando, tá? Uhum. E se não sair, tem a mudão? Bom, mudãozinho, irmão. Uhum. Tira o batom. Tira. Tirar tudo do seu rosto. É. Tá vendo essa base? Qual, amor? Ata aqui. Que base? Tá vendo essa base que tá no teu rosto? Pega corzinho, faz assim. Eu não vou tirar, né? Você acha? É tudo. Melhor? Vai dormir? Eu gosto. O sabãozinho, assim, espalha. Tem alguma coisa pra tirar isso? Não vai sair com isso. Tá vendo? Vamos lá. Hum. Moça. Tem que secar. E ora. Agora, isso aqui que eu vou fazer. Caminha a bochinha. Lavei certinho. Tá bom? Que eu peguei, gravei. Aí, gente, vai passar. Chegou. Tá bom. Não, tem que tirar. Tá bom. Vou tirar. Eu tiro, eu já saio. Tem que tirar. Já saiu. Vem aqui. Vem aqui. Onde? Onde você acha que tá? Faz assim. Abaixa. Deixa eu fazer assim? É. Fui assim. Deixa eu ver. Acabou? Peraí. Acabou. Pode tirar? Posso tirar? Pode lavar. Agora? Daqui a pouco. Agora. Pode ouvir. Saiu? Uhum. Como é que tem? Tem uma toalha pra secar. Não. Pega a sua toalha. Toalha. Legal um pouquinho, certo? Toalhinha. Pera, pera. Preciso. Tá secando aqui. Vem aqui. Vai secando aí. Ficou bom. Melhorou, moça? Saiu tudo, né? Sumiu, sumiu. Posso finalizar? Não. Por quê? Não é só isso. Ok. Vem, não dá sua mão. Lá vai. Lá vai sua mão. Obrigada. É, né? Exato. O dia corrido, né? Agora vamos pra lá que a gente precisa mais coisas. Vamos lá. Tá bom. Ela vai no banheiro. Enquanto isso, eu vou passando isso no meu cabelo. Que é um protetorzinho pro cabelo. Eu já derrubei isso. Dez filhos. Eu não sei por que não quebra, né? Eu não sei. Eu não sei por que não quebra. Não quebra meu cabelo. Eu não sei por que, né, gente? Não quebra. Não quebra. Nossa, vai cair em tudo. Vou secar aqui, né? Tá molhando, né? Falar pra moça pincar meu cabelo, né? E fazer umas coisas em mim, né? Porque eu já fiz nela. Aí ela falou que faz em mim. Né? Nossa. 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 Oi moça, tudo bom? Oi moça, tudo bem? Eu tava ali. É. Falei um pouquinho. Você vai... Mola meu cabelo e pente. Ok. Pra ver no vídeo. Coloca mais água aí dentro. Aí depois vamos terminar. Fala. Ai. Cheguei aqui numa moça, gente. Né? E ela falou pra mim enxergar essa toalha aqui. Não sei por que, né? Ela já vinha. Deixa eu empurrar mais pra frente. Oi moça, tudo bem? Posso arrumar seu cabelo? Aham. Eu queria molhar e pinchar. Cheguei aqui. Vou com o mar certinho, tá? Tá bom. Aí você me diz o que você acha. Tá bom. A respeito disso. Tá. Começar jogando aqui. Primeiro borrifar pra ficar hidratado e não ficar tão ruim, ressecado. Sabe? O cabeleireiro já vai te arrumar. Você vai pra festa hoje? Aham. Fica bem chique. E vai arrasar. Arrasar, né? Bem. Aqui a gente hidrata. Vou fazer o pentear um pouquinho, tá bom, moça? Aham. Nossa, seu cabelo tá engraçado. O que você fez? Você não penteou? Não, peraí. Fica retinho. Peraí. Aí depois você molha mais. E aí? Né? Só vou tirar daqui por enquanto e daqui a pouco eu molho, tá? Você não parte por parte. Tá donhando? Se tu é isso que fala. Não. Vou fechar o olho cair e depois quando ela espirra eu já. Peraí. Tirando embaraçado, tá, moça? Uhum. Você vai querer um penteado? Quero um penteado, moça. Fica reta. Quase cai. Caiu o negócio. Agora eu vou molhar mais pra ficar melhor. Isso você passou no meu? Não. Passei. Vem mais pra cá por conta da luz. Vem mais pra cá. Eu ou você? Não, por conta da luz. Pode queimar aqui. Né? Ou a luz. Vou jogar um pouquinho. Até a luz. Hidratar. Produto. Um spray próprio de cabelo perfeito pra você usar. Relaxa que não vai cair no olho. Organizando aqui pra ficar bem bonito. Arrumar. Correto é deixar sete. Pra desembarassar fácil. E ficar bom. Vai ficar super macio e hidratado, tá bom, moça? Tá bom? Perfeito. Pera, vou desembarassar, tá, moça? Aí depois... Fica reta, fica reta, reta, reta. Tem que sair. Retinha. Tá doendo muito? Não. Então, ó. Calma aí. Uhum. Se doer, você fala. Devagar, tá? Meu Deus. Peraí, foi aqui. Moça, não tem que fazer assim, né? É melhor na franja, assim. Tô desembarassando, moça. Assim. Faz assim na franja. Vou fazer. Isso. Posso molhar mais? Se não, verão. Melhor. Aqui onde não? Que já é isso aqui. Parece que eu... Precisa aqui, ó. Necessário jogar um pouco de água desse lado aqui, parece. Que não tá dando. Retinha. Fica retinha. Melhor. 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 Tem um nó aqui, moça. Nossa. Um nó. Viu o nó? Barulho. Se quiser molhar mais, pode molhar. Não tá dando, moço. Viu? Deu certo. Quanto mais molhar, mais é melhor. Mil nó? O quê? Mil nó, o barulho? Relaxa Vamos olhar aqui Agora não relaxa Devagar, tá? Nossa Peraí Foi aí? Sentada? Fica analisando Tá muito nó, meu Peraí Nossa Nossa Fica analisando 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 E aí, não vai cair, moça, você? Tá aí, não é o negócio, precisa. Falta aqui, ó, esse lugar. Aqui do lado, meio... Não, é só atrás, só. Esse lado. E aí, deu. Ela espirrou no meu ouvido. Desculpa, moça. Tá sentindo o nó aqui, ó? Tá. Espera aí, senão. Calma aí. Vai cair, é tão barra. Senta aí, direita, senão ruim. Espera aí, não balança, moça. Não tô segurando, tá, né, moça. Calma, não balança, amor. Quero que eu faça assim, moça, olha. Espera aí. O quê? Por que que eu faço assim? Quer ser pior ou não? É melhor, acho. É embaraçado. Eu coloco o travesseiro aqui. E aí eu deito. Melhor. Será? Fica em pé, fica em pé, não. A franja, peraí, levanta. Tchau. Calma aí. Tchau. Esse lado. Oi, Gia. Espera aí. Tô no lindo. Quer ajudar, moça? Quero. Ficou brincando com vocês. Hoje eu tô brincando. Nem, nem... Tá, não. Peraí, reto. Fica quieto. Não consigo tirar. Nossa. Tão novo. Relaxa, relaxa. O que foi? Doeu? Não. Posso ir na minha cuca. Na sua cuca. Que legal, hein? Vamos lá. Vamos lá. Cabelo lindo, demais. Isso. Bebe. Vou amar agora. É, claro. Tá aqui. Moça, tá tudo super bom seu cabelo já. Obrigada. Posso fazer o penteado? Não, você não ia fazer o penteado, moça. Não queria penteado? Eu quero, Tuzana. Eu quero penteado. Quero uma trança. Que desembaraçou. Eu quero uma trança. Tá. Trança? Bom. Joga mais água, né? Pra você fazer a trança. Nunca vi isso. Joga água. Joga água, moça. Joga água, moça. Agora já acabou. Deixa eu arrumar. Pera aí, vou arrumar. Agora sabe o que aconteceu aqui? Eu tirei daqui? Eu vou fazer a trança, tá, moça? Espirra mais água, né, moça? Tá muito pequeno, ó. Pra aparecer. Posso fazer a trança? Misturar um pouco de cada lado, né? E aí, eu vou assim. Posso fazer a trança, moça? Você quer uma só ou duas juntas? Uma só. Tá bom. Vou olhar bem pra ficar bem aqui, ó. Essa parte, ó. Tá ruim? As pontas, molha no meio e nas pontas, tá? Tá. Perfeita. Garotinha, bem de mais. Vamos ver aqui, ó. Posso começar, moça? Uhum. Trança perfeita, tá? Depois eu mostro pra eles. E tá aqui, ó, tá. Suas coisas. Pra fazer a trança. E cadê a trança aí, né? Começa com três partes. Aí eu vou te mostrar, tá, moça? Uhum. Aqui, daqui. Vou fazer aqui, né? Calma aí, não. Não mexe. Só tô arrumando aqui o meu cabelinho. Quando ela vai fazer trança. Aí eu vou te fazer assim no meu cabelo. Perfeitona demais. Pra sair, eu vou te fazer assim. Eu vou no shopping, né, moça? Eu não vou sair muito. Shopping legal. Vai ficar bom. Eu vou no shopping. Você diverta. Falei errado, né? Obrigada. Era aí que eu já dou o top, não. Aqui do Rio de Janeiro. Mostra pra suas amigas como ficou. Eu mostro. Aqui no Rio de Janeiro tem um shopping, né? Aí eu vou nele. Precisa dar uma tirinha. Coisa. Ah, não, de amarrar. Pode ser esse? Vou arrumar aqui. Vou arrumar aqui também. Mostra pro pessoal, tá bom? Eles vão gostar. Peraí que eu tô arrumando. Não vai molhar. Tô arrumando aqui. Hã? Não vai molhar. Vou molhar. Pra quando terminar. Ficou perfeita. Perfeita. Essa trança é uma das melhores. Chique. Posso molhar, moça? A parte que eu mais gosto é molhar. Sabia, gente? Ideal ficou. Refresca. Hã? A parte que eu mais gosto é molhar. Perfeito. Olha. Destaque perfeito demais. Essa trança é perfeita. Essa é a que mais sai, tá bom? Ela vem aqui no meio. Entra no cabelo. Fica chique. Tá bom, moça? Só pra finalizar. Tem que molhar, senão não fica o toque, sabe? Pra... Depois você tira e enrola. Foi bonito. E acabou o spray. Eu tinha que pôr mais. Mas deixa que dá, né? Coloca mais no tubo. Respera? Uhum. Gente, meu Deus. Parece que meu cabelo tá um pau de tanto que ela colocar água. Água não. É o spray. É o spray. Aguarda um momentinho que eu estou aqui com o spray. Cadê, Lu? Agora já deu. O toque final. De uma vez. Pronto. Mostra, pessoal. Posso mostrar? Mostra. E aqui? Aqui eu não molhei, ó. Do ladinho. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Tá bom? Pra ficar fixar. Ó, gente. Que lindo. Aqui. Aqui como ficou lindo. Olha a trança. Que linda, gente. Espero que vocês gostem. Olha que linda. Ficou chique. Fica reta, moça. Eu só tô vendo. Ó, reta, reta. Olha que lindo. Olha que lindo. Ficou chique. Que coisa linda. Olha. Aí eu venho assim. Olha que linda. perfeita. Vira aqui de lado. Olha. Pro lado. Olha pra lá. Linda. Gostei. Então é isso. Amores, comenta, deixa like. Pra mais vídeo, amores. Espero que vocês gostem. Me falem aí no comentário o que vocês acharam. Um beijo. Sugestões. Beijo, amores. Até o próximo vídeo, amores. Tchau. Tchau.